Oi, uma dica rápida agora sobre empunhadura de caneteiro. Seguramos como se fosse uma caneta. Eu procuro sempre deixar um intervalo aqui entre o dedão e o dedo indicador. Um pouquinho aqui só. E a parte de trás, daqui pra baixo, os três dedos. Nunca muito pra cima aqui e nunca muito aberto. Porque facilita na hora que você vai fazer o choto. Se você deixar muito aberto aqui, fica difícil você dar o ângulo, né? Porque a borracha fica virada pra cima. E geralmente eu lixo somente essa parte aqui. Essa parte aqui porque machuca um pouco. Nessa outra parte aqui eu não uso porque é importante pra quando eu fazer o choto. Tá bom, pessoal? Então essa foi a dica de hoje. Se você não é inscrito aqui, se inscreva aqui pra não perder os conteúdos que eu estou todo dia aqui. Tá bom? Um abraço.